Eu digo que a Mangueira da Manhã é mais do que uma escola de samba, uma escola de vida, assim como todas as escolas mirins e todas as escolas de samba, porque você vê pelo lado do carnaval de você aprender um garoto, uma menina, aprender a tocar um repique, um tamborim, aprender a cantar, tocar, a sambar, mas você vê que aquilo ali transforma a vida daquelas crianças de uma tal forma, porque quem sabe a realidade dentro da favela sabe o que eu estou falando, de você ver a transformação a partir de um samba, que já é um professor da vida. Então, se você pega uma criança que por algum meio da vida tinha alguma possibilidade de mudar um pouquinho a rota para outros lados, né, lados perigosos, enfim. E não foi por causa do samba, já é uma glória isso. Então, a Mangueira da Manhã diariamente trabalha com isso e a Estação Primeira de Mangueira também com a sua Vila Olímpica, lá com a quadra de basquete, com piscina, com campo, enfim.